Olá! Seja bem-vindo ao meu canal com o que está falando é Caio E hoje eu trouxe aqui o Bebê Homem-Aranha para gravar o vídeo comigo Basicamente no vídeo de hoje a gente vai fazer o resultado da roleta misteriosa e brinquedos misteriosos A gente vai girar a roleta E o número que cai, que foi igual ao número que está nos brinquedos A gente vai ter que pegar, guardar e abrir no final do vídeo Mas antes de começar, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal, se inscreve Se inscreve, se inscreve no canal, se quiser se divertir, se inscreve aqui Se quiser se divertir, se inscreve aqui E também deixa muito like, assim tem que ter muito, muito, muito like Muito, 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 muito like E me segue no Instagram, que é esse aqui que está aparecendo na tela Eu posto muita foto legal lá, e também spoiler de vídeo novo Bom galera, você está no meu canal e o vídeo acabou de começar Vamos lá, quem começa girando? Um, vai, gira aí Número 2, cadê o número 2? Aqui Vamos o número 2, agora é minha vez X, posso pegar? Ah não, foi o 5 Cadê o número 5? Ah, tá aqui, o número 5 Já peguei brinquedo grande, hein Vai, o merengue A X de novo, ela era o lera Oh, para de botar a mão não, está roubando Número 3, cadê o número 3? Já estou pegando o brinquedo grande Laranja, laranja, você pode pegar o que quiser Número 1, ele pegou o número 1 Número 2, já pegou o número 2, agora é minha vez Número 2, de novo Pronto gente, já giramos a roleta E agora sobrou 2 brinquedos Vamos trair o papá, pra ver que brinquedos vai ficar, beleza? O número 6, impá Pá Ganhei, eu vou ficar com o número 6 E o Homem-Aranha vai ficar com o número 4 Toma o Homem-Aranha Agora vamos abrir os brinquedos e ver o que é que tem dentro Vamos começar Eu começo pegando o meu brinquedo, eu vou escolher o número 6 Olha só, o número 6 E me disseram que no final desse vídeo vai ter uma batalha de dois super-heróis de brinquedo Então fica até o final, hein? E se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal se quiser se livre E se inscreve aqui e deixa muito like nesse vídeo Então vamos lá Número 6 E o que será que ele faz? Deixa eu ver Peraí Gira E É por isso que vai ter uma batalha de super-heróis no final Com certeza você pegou o brinquedo de super-herói Brinquedo Vai Número 4, ele pegou o número 4 O que será que foi o número 4? Abre aí É o super-herói, é o Thor Uuuuuh Então a batalha no final do vídeo vai ser contra o Thor Batman Vamos ver o que vai ganhar, hein? Hum Então o teu autor, o que é que ele faz? Ele baixa as pernas Mexe o braço Levanta o cabelo Vou escolher o número 3, que é grande Eu acho que é o 4 Eu acho que é o 4, Número Eu acho que é o 4 Um livro Um, dois, três E É um livro do Lucas Neto Que legal Uuuuuh Olha só Lucas Outro Lucas Mais um Lucas Se pegar foi outro E no flash Ele é 4 Mais um Lucas Outro Lucas Outro Lucas Uou Uou Miguel Não vai acreditar, Miguel Não O Meraí Tu não vai acreditar, O Meraí Outro Lucas Mas só no final Número 1 Número 1 Será onde? Posso abrir? Não Eita Uou É um carro Uou Carro Dá pra brincar com os super-heróis, olha Uuuuuh Deu A gente vai começar Um livrão do Lucas Neto A capa é assim Vermelha E quando abre Lucas Neto Dá pra brincar com os pais Depois As curiosidades São Lucas Neto Os aventureiros Tem o Super Foca O Super H Foi outro O Menino Flash A Seria Aquática O Foca de Aflite E o Lucas de novo E nesse livrão Tem várias atividades legais Pra você fazer na sua casa Tem até resíduos Uma receita de comida Esse foi o nosso primeiro brinquedo Vamos pro segundo Nosso segundo brinquedo Foi o Thor E o Batman Uou E chegou a hora É a hora da batalha final A batalha do Thor E o Batman Vamos começar? Nossa vai ser quem? E eu vou ser o Batman Vamos lá Vem pra cá Vamos começar Um Três Super golpe E eu juntei Vem aqui Vem aqui Ó Ó Ó E Ah não Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pera ai Fica parado Fica parado Fica parado Vamos lá Vem aqui Vem aqui Dez Pra gente bater Dez mil inscritos Bom galera Você está no meu canal E eu espero você No próximo vídeo Tchau Tchau